O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, estudante do quinto ano. Boa tarde e bem-vindos, professores, pais que acompanham essa aula pelos canais do Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Essa aula de matemática, eu sou o professor Joelson, faremos então aula de matemática referente ao material Aprender Sempre. É uma sequência didática, número 2, aula número 3. Os professores apontam aqui no chat, boa tarde. Estão deixando suas mensagens aí também para os estudantes. Sejamos então bem-vindos a essa aula em que falaremos aí sobre números e sobre equivalências. Já vou adiantando para vocês. Eu quero convidá-los para olharem a tela e então sabermos a habilidade do currículo paulista sobre a qual se baseia a presente aula. A habilidade do currículo paulista sobre a qual se baseia a presente aula é EF05MA10, concluir por meio de investigações que a relação de igualdade existente entre dois membros permanece ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir cada um desses membros por um mesmo número para construir a noção de equivalência. Então nós vamos fazer nessa aula investigações através de cálculos. Temos, opa, temos o marca-texto selecionado, já vou arrumar. Então temos investigações, relações de igualdade, vamos investigar as relações de igualdade entre dois membros, entre números. E essa relação, ela permanece ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir cada um desses membros por um mesmo número. A gente está trabalhando também com uma noção de equivalência. Bom, eu já sei que a maioria de vocês possui o material em mãos e está aí acompanhando a aula. Alguns ainda que não possuem, podem acompanhar na tela a aula. Peço que façam os seus registros, os professores também vão fazer apontamentos aqui no chat e eu vou repassando para vocês a medida em que a aula segue. Vamos então? Seguimos. Descobrindo a idade. Vamos ler essa história em quadrinhos? Gabriel e Natália estavam brincando com desafios matemáticos. Leia o diálogo a seguir e encontre a idade de Gabriel. Vamos então ler aí? Desafios matemáticos. Você já brincou de desafios matemáticos com alguém? Gosta de fazer isso? Já fez com algum irmão, com algum primo, mesmo com colegas de escola? Você pode fazer isso com alguém da sua casa? E a gente vai conversar mais sobre como isso pode acontecer. Mas a gente vai ler então o diálogo em que acontece desafios, um desafio matemático entre o Gabriel e a Natália. Vamos lá? Diz o Gabriel. Vou escrever um desafio para você, a Natália. Qual desafio? Colocarei algumas operações e quero ver você descobrir minha idade. Natália. Pode escrever. Gosto muito de desafios matemáticos. Vamos então para o próximo. Para descobrir a minha idade, você precisa encontrar o valor desconhecido da expressão. 35 menos o valor desconhecido, igual 15 mais 8. Esse é fácil. Para a Natália, esse desafio matemático é fácil. E para você, vamos pensar aí juntos? Vamos pensar nesse desafio matemático? Para a gente... Sua idade é? A Natália já descobriu. E você? Vamos pensar então comigo? Os professores estão escrevendo, que alguns alunos apontam que é fácil. Então, se alguns estudantes estão aí agrupados em algum chat e se temos a oportunidade de saber o que eles dizem e pensam por meio dos seus professores. Alguns professores dizem que os alunos estão apontando ali a idade. Para o Sônia. Obrigado. Para o Antônia. Que bom. Vamos descobrir isso juntos então. Vamos pensar nisso juntos. Vou retomar então esse quadrinho em que o Gabriel fala. Para descobrir a minha idade, você precisa encontrar o valor desconhecido da expressão 35 menos o valor desconhecido, que é igual a 15 mais 8. E a Natália disse que esse é fácil. Como a gente pode ajudar então a Natália e como a gente vai pensar na descoberta desse valor desconhecido? Nós temos aqui este sinal, este símbolo matemático que eu estou circulando, que é um símbolo que vocês já conhecem, que ele representa o quê? A igualdade, não é? O sinal de igual. Então, 35 menos esse valor aqui é igual a 15 mais 8. Podemos pensar então descobrindo quanto é 15 mais 8? Vejam. 15 mais 8. 15 mais 8. Vamos pensar nisso. Vamos pensar nessa soma. Eu olho para o 15 e penso que o 15 é 10 mais 5. Fiz uma decomposição, não é? 10 mais 5, mais... Também vou desmembrar o 8. O 8, não posso considerar que é 5 mais 3? 5 mais 3. Então, eu transformei a minha soma 15 mais 8 em 10 mais 5 mais 5 mais 3. Que vai resultar em quanto? 10, eu posso repeti-lo, mais... Ó, somei o 5 mais 5, que tem o 10, mais 3. 10 mais 10, 20, mais 3, 23. Ah, tem o 23 aqui. Então, eu sei que do lado direito do sinal de igual, depois do sinal de igual, o 15 mais 8 equivale aí ao número 23. Então, eu sei que o 35 menos um valor desconhecido, um valor desconhecido, eu vou colocar aqui, o valor desconhecido é igual a 23. Como eu posso fazer para encontrar esse valor desconhecido, então? Isso, estão apontando o resultado, muito bem. O aluno Arthur disse o resultado ali. Eu posso, então, segundo a Proizolete, pegar o 35 e subtrair o 23? 23, que é o meu valor aí faltante, meu valor desconhecido, 35 menos 23. E eu vou conseguir saber o valor desconhecido? Que é igual a 12. Muitos professores apontaram aí o resultado. Eu vou destacar aqui que é 12. Vamos completar aqui? 12. Vamos colocar o 12. Porque, vamos verificar, então, se procede essa expressão. 35 menos 12 é igual a quanto descobrimos? Aqui, olha, 35 menos 12. Podemos confirmar. 5 menos 2. 5 unidades menos 2 unidades. 3. 3 dezenas menos 1 dezena. 2. 23. Então, 35 menos 12 é 23. Temos 23 desse lado. E 15 mais 8, 23 também. Porque a gente já confirmou fazendo ali a soma. Então, a minha expressão é verdadeira e o valor desconhecido dessa expressão é a idade de quem? Do Gabriel. Opa! É a idade do Gabriel que a gente já preencheu aí, que é 12 anos. Correto? Você pode ter feito isso de uma maneira diferente. E eu acredito que tenha feito de uma maneira diferente. Muitos professores apontaram a resposta. Vamos juntos, então, seguir com a nossa aula? Vamos lá! Depois desse desafio matemático, temos aí descobrindo o caminho. Observem qual será agora a nossa descoberta e desafio. Ajude Sara a encontrar o seu cãozinho. Ela só pode seguir pelo caminho em que as divisões são equivalentes, ou seja, tenham o mesmo resultado. Pinte o caminho que Sara precisa percorrer para chegar até o seu cãozinho. Divisões equivalentes. Vocês já ouviram esse termo antes? Como que eu posso descrever aí uma divisão equivalente? Você já pensou nisso antes? Pense aí, troque ideias com seus colegas nos chats menores. E professores, eu queria pedir para vocês aí uma sugestão. Como que eu posso explicar aí para os estudantes o que são divisões equivalentes? Atenção ao que os professores vão escrever, porque eu vou repassar para vocês, estudantes, caso você não esteja trocando as ideias aí em um chat menor. Os professores já apontam que são resultados iguais. São divisões com resultados iguais para o Fabiana, para o Vânia e vários outros professores. Ao dividir na operação, veremos os resultados iguais, disse a Pro Cristiane. Então, temos aí valores equivalentes e nós vamos fazer, nós vamos conferir esses valores. Vocês têm uma tabela na tela, que a gente vai vê-la na tela seguinte, um pouco maior. Na verdade, são os mesmos números, mas maiores. Olha lá, mais claro para a gente visualizar. E eu vou utilizar uma calculadora para fazer esses cálculos aí, para a gente ver se os valores dessas divisões são equivalentes. Eu vou utilizar aqui uma calculadora que está no meu telefone. Você pode usar uma calculadora também. Bom, vou começar aqui com o primeiro. 120 dividido por 5. Vamos conferir e vamos anotar o resultado. 120 dividido por 5. Registrando o resultado, 24. Opa, o reflexo. 24. Registrei. 144 dividido por 6. 144 dividido por 6. Opa. Igual. 24 também. Visualizaram? Podemos dizer, então, que essas duas divisões têm valores equivalentes? Sim. Exatamente. São números diferentes, não é? Divididos, então, por divisores diferentes também. E os resultados são iguais. Muito bom. Vamos conferir, então, aí no restante da tabela, esses valores? 16 dividido por 4, ok? Dividido por 4, temos o resultado 4. 125 dividido por 5. Vamos lá? 125 dividido por 5. Temos o resultado 25 aqui. 150 dividido por 10. Vamos lá? 150 dividido por 10. 15. Estou registrando os meus resultados. Você pode fazer o mesmo aí. 130 dividido por 5. Vamos lá? 130 dividido por 5. 26. Registrei aqui o 26. Olha só, das divisões que a gente já tem aqui, o resultado. A gente tem 24, 24, quer dizer que essas duas aqui são equivalentes, não é? Essa e essa. Mas a seguinte, temos resultados, olha. Temos o 4, o 25, o 15, o 26. Não podemos dizer o mesmo das demais, não é? Não são equivalentes. Vamos continuar, então, descobrindo se há outras operações aí equivalentes nesse caso. Estamos trabalhando com as divisões. 240 dividido por 10. 240 dividido por 10. 24. Olha, apareceu 24 novamente. Quer dizer que essa divisão é equivalente. Vamos para a próxima? 480 dividido por 20. 480 dividido por 20. 24 também. 120 dividido por 6. 120 dividido por 6. igual a 20. Isso, tem os professores conferindo comigo, que bom. Vamos lá. 500 dividido por 20. 500 dividido por 20. Nós estamos observando, então, nós estamos observando, então, a equivalência dessas divisões, a partir do valor resultante. 25. 72 dividido por 2. Vamos lá. 72 dividido por 2. 36. 36. Temos já o 36 dividido por 4. 36 já está aí, dividido por 4. 9. Temos o 68 dividido por 7. 168 dividido por 7. 24. Apareceu novamente. Percebam, os números são diferentes. Os divisores são diferentes. E o nosso resultado é igual. 48 dividido por 2. Vamos lá. Essa podemos fazer até, usando o cálculo mental. 48 dividido por 2. É igual a quanto? 24. 192 dividido por 8. Vamos lá. 192 dividido por 8. Vamos ver no que resultou. 24. 24. 228 dividido por 3. Vamos lá. 228 dividido por 3. 76. 400 dividido por 5. 400 dividido por 5. É igual? 80. 560 dividido por 5. Opa, dividido por 5. 112. 12. 135 dividido por 3. Vamos lá. 135 dividido por 3. Que é igual a 45. e 72 dividido por 3. E 72 dividido por 3. Que é igual a 24. Então, descobrimos aí números diferentes que resultaram em um mesmo valor. Não é? Tiveram aí o mesmo resultado. Vamos pintar então esse caminho. Vocês lembram do nome da personagem? Lembram do nome dela? Sara. Ajude Sara a encontrar seu cãozinho. Vamos ajudar a Sara então a encontrar o seu cãozinho. A partir dos resultados que nós temos aqui. E a gente vai conversar sobre eles um pouco mais. Eu vou então pintar aqui o caminho de Sara. Então, ela saiu do primeiro quadradinho. Mas é com marca texto. Então, eu tenho aqui. Ela saiu do primeiro quadradinho. Foi para o segundo. Se você tiver um material, você pode fazer isso também. Depois ela veio para baixo. Este caminho de divisões equivalentes. Depois ela veio para a direita. Então, estamos destacando as divisões equivalentes. São números diferentes. Resultados iguais. Vamos deslocar então para a direita. Para a direita novamente. E então, para baixo. Pronto. Sara chegou ao seu cãozinho. Temos aí um caminho feito por divisões que foram destacadas. Com valores equivalentes. Perceberam então? Aí na nossa investigação, através dos cálculos. Que os resultados, eles foram se repetindo, não é? Os divisores, eles variaram aí. São vários, não é? Mas os resultados se repetiram. Tivemos divisões equivalentes. E o que podemos pensar ainda mais sobre situações em que temos essa equivalência? Podemos pensar que se a gente multiplicar, eu já tenho o caminho destacado. Se a gente multiplicar por dois essas operações, será que essa equivalência permanece? O que vocês acham? Vocês que já fizeram aí, acompanharam comigo o caminho da Sara. Vocês acham que se a gente multiplicar por dois, cada um desses números, na verdade, cada um desses números que inicia essa operação aí? Duas vezes 120, dividido por 5. Vocês acham que essa operação continuará equivalente se eu também multiplicar por dois o número seguinte? Vocês acham que sim? Vamos conferir isso. Eu vou conferir isso apenas nos dois primeiros números e fica de desafio para que você, na sua casa, prossiga com essa verificação. Vamos lá? Eu vou multiplicar 2 vezes 120, duas vezes, duas vezes 120, dividido por 5. O que dá 240, dividido por 5, igual 48. O que a gente percebe em relação ao resultado? Vocês lembram do resultado anterior qual era? Opa, mas aí é com a caneta, não é? Caneta preta. Deu 48. O resultado anterior, antes de multiplicar por dois, qual era? Qual era? Era 24. Então, o resultado foi o quê? Dobrado, não é? Multiplicamos por dois. O dobro. Vamos ver, então, a respeito da nossa segunda situação. Observem. Duas vezes 144. Vamos lá? Duas vezes. 144. Dividido por 6. 48 também. Então, posso registrar aqui. Olhando para esse percurso, vocês acreditam que se eu dividir, se eu for realizando aí essas operações que estão descritas aqui, temos aqui um multiplicador 2 na frente. Duas vezes 240, dividido por 10. Duas vezes 480, dividido por 20. Vocês acreditam que elas também serão equivalentes? Acreditam que sim, acreditam que não? Sim, serão equivalentes, não é? Porque estão aumentando aí na mesma proporção. Elas estão sendo multiplicadas pelo mesmo número. Então, serão equivalentes também. E a Sara vai conseguir percorrer o mesmo caminho até chegar ao seu cãozinho que estava perdido. Nossa aula se aproxima do final. Eu quero deixar aqui na tela o link em que você pode dar a sua opinião a respeito da aula que acabamos de encerrar. Temos, então, aqui na tela. Estaremos juntos logo mais para mais uma aula de matemática. Foi bom estar com vocês. Obrigado, professores, pela colaboração. Estudantes, estamos juntos. Em instantes de volta. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.